A Cúpula das Américas em Los Angeles, de que vai participar o presidente Jair Bolsonaro a partir desta quinta-feira, teve momentos muito tensos durante os debates iniciais e também junto aos manifestantes que circulam ali pelo recinto da reunião. O secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, foi hostilizado e acusado de patrocinar o golpe na Bolívia em 2019. Um detalhe, o secretário da OEA estava ali ao lado do secretário de Estado dos Estados Unidos, o Tony Blinken. E o tema do debate era justamente a liberdade de expressão. A gente vai falar daqui a pouco dessa notícia da Folha de São Paulo, dizendo que intervenção antes da Cúpula das Américas pede fora Bolsonaro em Los Angeles. Vamos ver o que aconteceu com o secretário da OEA. A gente não se recorda muito hoje desse secretário-geral, porque ele está meio apagado por causa justamente de suas intervenções, principalmente contra a Venezuela, contra a Bolívia, contra Cuba, e que acabou sendo apodado no mundo inteiro como uma espécie de cachorrinho dos Estados Unidos. Só que o Luiz Almagro é homem ainda poderoso, ele preside, como secretário-geral, a Organização dos Estados Americanos, que é a principal promotora deste evento, dessa Cúpula das Américas. E ali reunindo nada menos que 33 países, ali representados legal e formalmente, à exceção da Venezuela, que já desistiu, já renunciou àquela representação em protesto e também à Nicarágua. Mas o Luiz Almagro tem lá, muito perto da Casa Branca e junto aos vários ministérios, um edifício enorme em que ele vive lá com uma porção de funcionários e tem um salário orçado em cerca de 50 mil dólares. E por isso, justamente por estar entre os vários ministérios lá perto da Casa Branca, a OEA já foi apodada pelo líder cubano Fidel Castro como o Ministério das Colônias dos Estados Unidos. Vamos ver aqui essa reportagem da revista, aliás, da televisão pública da Argentina. Estados Unidos, Antony Blinken e o titular da OEA, Luiz Almagro. Esse aqui é o Luiz Almagro, não é? Esse aqui é um militante que estava lá em protesto e fez acusações gravíssimas contra o Luiz Almagro. A OEA, por o golpe de Estado em Bolívia. Se te parece, o compartilhamos e agora comentamos um pouco o que foi o que aconteceu e o que se espera, sobretudo, desta cumbre. Luiz Almagro, invaduado a minha vez! Aqui diz assim, Luiz Almagro, vocês têm... Isso em inglês, né? Luiz Almagro, vocês têm sangue nas suas mãos. Por suas mentiras, houve um golpe na Bolívia contra o governo eleito democraticamente. E essa ditadura que ajudaste, tu Almagro, a instalar, matou 36 pessoas, 36 pessoas inocentes. Que tentaram restaurar a democracia, restaurar a independência de seu país. O secretário está lá protestando, dizendo que o militante, o manifestante estava completamente errado. Você está completamente equivocado. E as localidades de Sacaba e Sencata, onde as pessoas protestavam pacificamente. Indígenas, trabalhadores, mulheres, estudantes, exigindo a restauração de sua democracia. E uma das pessoas, uma das pessoas que a tua ditadura assassinou foi um periodista, um jornalista argentino chamado Sebastián Moro. Era um jornalista que estava expondo justamente as mentiras que tu Almagro estava dizendo. Ele estava expondo a verdade. A verdade sobre o golpe, o golpe na Bolívia, que você, que tu, no caso, orquestrou. E foi golpeado até a morte no seu departamento, quer dizer, no estado lá em que ele vivia. E agora você vem, Almagro, aqui e te atreves a falar sobre liberdade de imprensa, democracia e direitos humanos? Você não tem vergonha, você é um assassino, é uma marioneta dos Estados Unidos. Uma marionete dos Estados Unidos. Em Venezuela também, você se atreve a apoiar a tentativa de golpe? Que João Guaidó, ridiculamente, atrozmente, tentou levar a cabo, quer dizer, executar e declarar-se presidente da Venezuela. A parte relativa da reunião da Cúpula das Américas, que trata justamente dos pronunciamentos dos presidentes da República, foi aberta pelo presidente Biden esta noite. O presidente voltou a prometer mais democracia e mais liberdade para a América Latina. E hoje devem falar os vários chefes de Estado, inclusive o próprio Bolsonaro. Aqui essa matéria da Folha, diz, escrita por Fernanda Mena, diz que ativistas brasileiros preparam um esquenta, entre aspas, para o presidente Jair Bolsonaro, nas ruas de Los Angeles, cidade que nesta semana recebe a nona Cúpula das Américas. O chefe do executivo brasileiro deve participar do evento a partir desta quinta-feira, nove. Na tarde desta terça-feira, um caminhão com três letras, com três telas de LED, circulou pelas ruas da cidade da Califórnia. Olha aqui o caminhão. Então diz mais aqui, com mensagens com fora Bolsonaro, não confia em Bolsonaro, e Bolsonaro ama o Trump. Tudo em inglês. Todas vinham acompanhadas de imagens do presidente brasileiro. A ação foi promovida por uma articulação de organizações brasileiras e internacionais que preferem manter o anonimato alegando motivos de segurança para seus integrantes. O grupo diz temer represálias e violências que ativistas estão sujeitos no Brasil. E aí tem mais aquela situação do indigenista e do jornalista inglês que estão desaparecidos lá na Amazônia. E isso está deixando os ambientalistas que fazem muito ruídos no mundo inteiro muito preocupados e exigindo que as investigações apontem o que sucedeu realmente com o indigenista e o jornalista britânico. Um protesto contra o líder brasileiro organizado por ativistas ambientais foi marcado para amanhã desta quarta-feira, que foi ontem em Los Angeles, em frente à prefeitura. O desaparecimento do jornalista Dom Filipes e do indigenista Bruno Pereira pode servir para aumentar a pressão. A nona edição da Cúpula das Américas terá sua abertura oficial nesta quarta. Talvez tenha sido por isso que o Bolsonaro resistiu até o último momento ir a essa cúpula, porque ele sabe que politicamente não vai ser nada fácil para ele. E, sendo ele candidato à reeleição, ele só tende, com esses protestos todos, a se tisnar ainda mais e se desprestigiar junto ao eleitorado.